Tem 16 processos, 48.532.53.2011.91. Recurso administrativo interposto pela Companhia Estadual de Geração e Transmissão de Energia Elétrica em face do AI-12 de 2013, lavrado pela SFE, que aplicou a penalidade de multa pelo descumprimento do cronograma de implantação de reforços na subestação Santa Maria 1, autorizados pela Resolução Autorizativa 1.700 de 2008. O diretor relator, doutor André Teptonio. Estão todos com arquivo? Está no faltadinho. Obrigado. Começar a lei 6, projeto. Mediante o alto de fração número 12, lavado em 31 de janeiro de 2013, a SFE aplicou a Companhia Estadual de Geração e Transmissão de Energia Elétrica, CEGT, multa de R$ 20.615, a penalidade foi aplicada pelo descumprimento aos marcos intermediários do cronograma de implantação dos reforços da subestação Santa Maria 1, autorizados por meio da Resolução Autorizativa nº 1.700 de 2008. Inconformada, a CEGT protocolou recurso administrativo quanto à autoinfração, o qual foi mantido pela fiscalização e juiz de reconsideração. Em 29 de abril de 2013, fui sorteado como relator do processo ao relatório. Procuradoria. Aqui trata-se de multa aplicada à CEGT por atrás da entrada de operação de um reforço na subestação Santa Maria 1. A CE alega no seu recurso dificuldades técnicas e operacionais, mas a análise da SFE é de que essas dificuldades não justificam o atraso, de forma que está caracterizado a não conformidade. A Procuradoria opina, então, pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Srs. Diretores, o recurso é tempestivo, daí merece esse conhecimento, passa a análise do mérito. A tabela 1, ela apresenta os marcos estipulados pela Resolução Autorizativa nº 1.700 de 2008 para a implantação de reforços na subestação Santa Maria 1, bem como os atrasos verificados. Então, nós temos os marcos intermediários, a data limite e, na última coluna, o atraso em dias. O primeiro caso da elaboração dos estudos e projetos, um atraso de 1.057 dias. Na sequência, identificamos diversos atrasos na ordem de 560 dias para mais. A recorrente não negou a infração, todavia informou que comunicara a ANEL, em 30 de abril de 2009, por meio de correspondência, que recebera da ASSUL distribuidora Gaúcha, correspondência informando que a instalação de reforços na subestação Santa Maria poderia ser postergada para 2013. Informou ainda que solicitara a retificação da Resolução 1.700 de 2008 de forma a compatibilizá-la com a real necessidade da distribuidora, no caso a ASSUL. Alegou que, como a concessionária de distribuição beneficiada com a obra informou que sua necessidade efetiva fora deslocada para 2013, essa concessionária voltou seus esforços para a implantação de outras instalações aguardando nova definição desta agência. O que não ocorreu. Requereu, então, a formalização de termos de compromisso de ajuste de conduta, a conversão da multa e advertência e a revisão da dosimetria. Verifica, senhores diretores, que alguns dispositivos da Resolução Autorizativa 1.700 de 2008, tiveram sua redação alterada por meio de retificação que foi publicada em 16 de setembro de 2009. Entretanto, no que diz respeito aos reforços da subestação Santa Maria, não sofreu qualquer mudança. Dessa maneira, as alegações apresentadas pela recorrente não descaracterizam a infração. Haja vista que a simples correspondência não afasta a obrigação da recorrente de observar as determinações e os prazos fixados nas resoluções dessa agência reguladora. Acresce-se que, conforme informado na exposição de motivos da autoinfração, a SRT, por meio do ofício 109 de 2011, informou a recorrente que eventuais justificativas para o atraso nas obras deveriam ser apresentadas no âmbito do processo de fiscalização do andamento das obras. Não acatou, portanto, o pedido de postergação do reforço da subestação Santa Maria 1 para 2013. Assim comprovada a ocorrência da infração, a aplicação da penalidade torna-se obrigatória para a administração por força do princípio da indisponibilidade do interesse público. A propósito, a dosimetria adotada na fixação da multa verifica-se que o valor correspondente a 0,002% do faturamento anual da recorrente, percentual muito aquém do máximo do grupo, o grupo 3, que é de 1%. Acerca do pedido de celebração de TAC, nota-se a inviabilidade do pedido, pois nos termos do artigo 12 da Resolução 3.337 de outubro de 2008, o valor do TAC não poderá ser inferior ao maior valor entre R$ 100.000 ou 0,20% do montante de faturamento anual da concessionária. E, no caso, a multa aplicada é muito inferior ao valor mínimo previsto na norma. Quanto ao pedido de conversão da multa em advertência, observa-se que, segundo o exposto pelo SFE, na exposição de motivos ao alto de infração, bem como em juízo de reconsideração, a infração em tela não pode ser considerada como de pequeno potencial ofensivo, esse que poderia implicar consequências indesejáveis para o próprio sistema interligado nacional. Por fim, não merece prosperar o pedido de revisão da dosimetria. Essa diretoria colegiada consolidou o entendimento de que não há óbvio a adoção do faturamento total da concessionária como base de cálculo da penalidade, desde que, na hipótese de previsão contratual, expressa a multa por infração cometida respeite o limite de 2% do valor da receita anual permitida da transmissora. No caso, a RAP total da recorrente, entre dezembro de 2011 e novembro de 2012, foi de R$ 551 milhões, o que implica o limite de R$ 11.024.000,00, podendo, assim, concluir que a multa aplicada não ultrapassou o tal limite. Dessa maneira, ao contrário do alegado pela recorrente, a dosimetria utilizada pela área técnica foi isonômica, proporcional e razoável, não havendo razão que indique a necessidade de sua reforma. Com apoio nessa fundamentação e no que consta no processo 48.500.003253.2011, dígito 91, voto por conhecer do recurso administrativo interposto pela CEGT e numérito negar de provimento para manter na íntegra a multa de R$ 20.615,00, valor a ser recolhido conforme a legislação vigente e multa imposta pelo alto de infração número 12 e pelo descumprimento do cronograma de implantação dos reforços na subestação Santa Maria 1. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. E proclama que a diretoria decidiu por conhecer do recurso administrativo interposto pela CEGT e numérito negar de provimento, mantendo a multa aplicada no valor de R$ 20.615,08. Próximo.